Olha só que fera galera, goprozinha, topezeira, hero 8, adquirido via aliexpress E aí galera, todos que curtem o canal, estamos aqui de volta para mais um unboxing 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 E é isso aí galera, todos vocês que estão antenados, ligados em nosso canal Estamos de volta para mais um unboxing, unboxing topezeira, unboxing fera E esse unboxing de hoje, o nosso pedido foi com o objetivo de melhorar a qualidade de nossos trabalhos durante os pedais Melhorar a qualidade das gravações de nossos vídeos durante os pedais Beleza galera? Então vamos abrir para vocês verem do que se trata Eu já sei do que se trata, já recebi a notificação Então eu já sei do que se trata E você, está curioso? Bora abrir para ver? Bora lá? Ah! Só falando que encomendas feitas via aliexpress Esse produto também foi adquirido via aliexpress Ressaltando que nós temos comprado bastante produtos via Mercado Livre aqui no Brasil galera Mercado Livre também tem feito uns preços camaradas Aí tem uma galerinha que já está ganhando um pouco menos para vender mais, para competir E tem surtido efeito E as entregas nem se fala, são rapidíssimas, rápidas demais Tem umas entregas full aí que você compra em 48 horas, está na sua mão Comprei um monitor topezeiro aqui para as gravações Para a realização dos nossos trabalhos Um monitor fera da LG E acreditem Chegou em dois dias E olha que foi mandado de São Paulo aqui para o Paraná, para a Marialva no Paraná Dois dias galera Eu fiz o pedido, dois dias depois estava aqui, já estava instalado Veja aí, vou mostrar para vocês que fera que ficou esse monitorzão Top demais da marca LG 29 polegadas Muito top Está dando para trabalhar bem melhor e a qualidade do trabalho nem se fala Beleza? Bora para o nosso unboxing Bora lá, todo mundo curioso, vamos ver do que se trata Aqui, esse é o nosso pedido Foi despachado de Malmo na Suécia Para mim Está aí Aqui, custom declaration Sports and action video cameras Câmera de ação e esporte Está aí Para a gravação deste vídeo Estou utilizando o meu celular Câmera do celular e também A câmera instalada aqui no monitor Do aparelho E vamos ver que câmera é essa que eu comprei Atualmente eu utilizo uma GoPro Hero 5 durante os pedais E também utilizo uma Xiaomi 4K E outra Xiaomi Action Cam também Com resolução Full HD Então eu uso essas três câmeras durante os pedais Para a gravação dos pedais Beleza galera? Por hora Vamos ver o que vai ser utilizado nos pedais que vem aí pela frente Bora abrir para ver Bora parar de rolar Top demais Com relação ao armazenamento Acondicionamento A embalagem aqui O pessoal sempre tomou bastante cuidado Ok? Vamos ver Agora Se veio Bem armazenado E bem acondicionado Qual será Qual será Essa máquina Qual será Vamos virar aí Tchan 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 Aí está galera Uma GoPro Hero 8 Black Top demais Top demais Top demais Estava ansioso Pelo recebimento Dessa câmera Vamos ver Como está aqui 12 megapixel Resolução 4K 60 frames 33 pés 33 pés 10 metros de profundidade 1080 pixels Live streaming Live streaming Aí Desembalado Bem protegido Com esse plástico GoPro GoPro Hero 8 Aqui tem o cartãozinho De memória Que foi pedido De maneira adicional Faz parte do pacote Dessa câmera Hero 8 Black Hyper smooth 2.0 Estabilization Tem estabilização Da imagem Para não ficar tremendo Ali Ou desfocando Desfocando Vamos ver O que tem No pacote Vem com uma Case Hero 8 Black Aqui está O cartãozinho De memória Tem que ser Um cartãozinho De memória Próprio Específico De qualidade Porque se não Corre o risco De você Perder as imagens Vamos ver Aqui 64 giga Micro SDXC Estou ceguinho Para caramba Não estou vendo O numerozinho Está escrito aqui Mas parece que Ser 3 64 giga 64 giga Galera Aqui está Agora A nossa câmera As descrições Aqui 12 megapixel 4K 60 1080 x 240 33 10 metros De profundidade Tem controle de voz Slow motion 8 vezes Data overlays Marca Marca A data Time Warp 2.0 1080 Pixel Livestream Livestream Superfoto Mais HDR How Descobri todas Essas funções Aí agora Aí Top 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 demais Vamos ver Local de abertura Aqui embaixo Case Dela bem pequena Com relação A outra Que eu tinha Que eu tenho Da Hero 5 Que é o dobro Do tamanho Bonitinha Bem prática Fácil de carregar Ressaltando Que essa encomenda Chegou no Brasil Com menos de 15 dias Aí demorou Mais uns 3 a 4 dias Lá na Receita Federal E depois Já estava aqui Em minhas mãos Aqui está A câmera Aqui o carregador USB Cabo com entrada USB A entrada Tipo C Não mudou nada Com relação a Hero 5 A mesma Entrada Aqui está a bateria GoPro Demonstrando que É uma bateria Original Bateria GoPro Vamos abrir Aqui Bateria Muito importante Porque É ela que vai dizer Quanto tempo Vai suportar A tua máquina Gravando Tá aí galera Top Não vou ler O que está escrito Porque eu não enxergo Tá feio hein Nos próximos vídeos Eu vou estar usando óculos Porque Tá complicado A situação hein Fazer leitura aqui Essas letrinhas Estão cada vez menores Ou eu estou enxergando Cada vez menos Por aí Vamos ver O que mais veio nela Ela veio Uma basezinha aqui De fixação Diferença que o pino Não atravessa Para o outro lado Nos suportes anteriores Ele Atravessava Mais uma base Um 3M Ali está O parafuso Então são Os acessórios Que eu comprei Eu poderia ter escolhido Com outros acessórios Aí com certeza O preço Ia ser Superior Porém Eu já tenho os acessórios Da Hero 5 Eu posso estar utilizando Tranquilamente Vamos ver Vamos ver a câmera Algo reflexo Aí está Nossa GoPro Vamos melhorar Aqui Não melhora Telinha traseira Dois pontos Alguma coisa De polegadas Não me lembro Mesmo tamanho Top Está refletindo Ali Vamos ver Aqui Tirar esse papel A parte de baixo É diferente Da Hero 5 Olha aqui Acesso ao Microfone Esse outro lado Acesso a não sei o que É só para fazer o suporte Aqui Base Já vira o suportezinho Espero que seja Seja Resistente Galera Dependendo de onde Você vai instalar Pode ser que a vibração Seja grande Aqui nós temos O manual Os adesivos GoPro Tem o QR Code Aqui Para baixar Os aplicativos Da câmera Google Play E app store Então com o QR Code Com certeza A gente já baixa direto O aplicativo Da câmera Para a abertura Do receptáculo Da bateria Aqui Vamos dar o nome De receptáculo Do compartimento Da bateria Basta A gente pressionar Um pouquinho Para baixo Liberou aqui Aí Pressiona para fora Levantou Aí está O compartimento Da bateria E também Do cartão De memória Então tá Aqui A base Para o carregamento Colocar o cabo USB Aqui O compartimento Do cartão De memória E lá dentro Da bateria Vamos já fazer A instalação Vamos pegar O cartão De memória Que eu já nem sei Onde eu coloquei Tá aqui O cartão De memória 64 giga Vamos inserir O cartão Aqui No compartimento Dele Cartão Devidamente Inserido No seu Compartimento Já está Colocado Agora Nós vamos Colocar A bateria A bateria Legal Que ela tem Esse Essa Abazinha Aqui Para a gente Poder Puxar Ela Para fazer A sua Retirada E aí Nós vamos Inserir A bateria Aqui No seu Receptáculo É isso mesmo Olha só Para retirada Só puxar Por aqui E para inserir Só apertar Colocar A bateria Aqui A gente fecha Novamente E aperta Para baixo Agora é a hora Vamos ligar Para ver Se vai funcionar Vamos ligar Para ver Vamos apertar Aqui Opa Já Liguei E vejam Só Que fera Está aí GoPro Está inicializando Agora vamos Para a configuração Dela Aqui nós temos Inglês Francês Alemão Italiano Espanhol Italiano Espanhol Tem chinês Japonês Português 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 Selecionado Português Aviso legal Ao usar a GoPro Eu concordo Com os termos de uso Disponíveis no site GoPro.com Concordo Registro Registro Onde os vídeos E fotos São capturados Vou ligar Instale O GoPro App Em seu celular Para concluir A configuração Mantenha sua câmera Ligada E siga as instruções Vamos instalar O app Da GoPro No telefone Mas o telefone Eu estou usando aqui Para fazer A gravação Galera E aí Bora para a câmera Então vamos Instalar o app Vamos ver Será que vai funcionar GoPro Editor de vídeo Mais foto Instalar GoPro 8 Black A qualidade do produto Aparentemente É top É fera Tá Já tinha Olhado as avaliações Da loja Do vendedor Tudo Os outros comentários Da galera Dizendo que Realmente A câmera É uma câmera Original Top Mesmo Com relação A valores Tudo vai estar Aí na descrição No vídeo Vou estar passando Embaixo Prazo Para entrega Tudo certinho Beleza galera Top Então dá para girar Para cá Para lá Vamos manter O padrão Aqui Se arrastar Para cá Vamos mudar De foto Para vídeo E etc Se arrastar Para o lado Oposto Da mesma forma De cima Para baixo Traz preferências Comando de voz Bloqueio Tem várias funções Vou manter O padrão Por hora Vou ver As configurações Mas Galera Está aqui A câmera GoPro Hero 8 Comprada Via Air Express Bem top Fera demais Estou aqui Instalando O aplicativo Ali no celular Agora Mas já deu Deu para ver Que A câmera É muito Show É muito Top Beleza galera Para eu fazer A gravação Eu vou Clicar aqui Aí eu começo A gravar Estamos aí Gravando Olha só Que fera Galera GoPro Top Peseira Hero 8 Adquirido Via AliExpress Bora 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 As compras Bora Fazer aquele filme Top Peseira Bora Gravar Aqueles vídeos Em cada vez Mais Com a qualidade Melhor De imagem E som Beleza Estamos terminando Os testes Aqui Vamos desligar Verificar a mídia Deslize Para cima Vamos ver A mídia Está aí A mídia Está em execução Aparentemente A imagem É muito Fera Top 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 O áudio Também Aparentemente Está bom Está perfeito A abertura Boa Olha só Fera Aprovado Top Demais Isso aí Galera E é isso aí A dica de hoje Foi a Compra Via AliExpress GoPro Hero 8 Top Peseira Galera Fera Demais Câmera Top 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 Super Recomendo Compra Segura Encomenda Chegou rapidamente Minhas mãos Minhas mãos Produto Original Top Demais Uma qualidade Muito boa Eu vou estar fazendo As filmagens De nossas aventuras Pedalando por aí E Mostrando para vocês Os vídeos Beleza Agora é pedalar Brutalizar Por aí Fazer aquelas imagens Eu nunca me acerto Com essa camerazinha aqui E fazer aquelas imagens Fera Cada vez melhor Para vocês Beleza Gostou do vídeo Curta Compartilhe Se inscreva No canal Passa no pedal Uma aventura E nos vemos Pedalando por aí Valeu